Free Fire, o jogo que vem tirando o sono de milhões de jovens no Brasil todo, que se tornou febre nacional de 2017 pra cá, quando foi lançado seu primeiro beta do jogo. Enaltecido por todo o público jovem de todo o Brasil, Free Fire, obviamente, acabou sendo visto por maus olhares pelos pais desses jovens que passavam e passavam horas jogando esse jogo maravilhoso. Até porque isso é uma obra de arte, né gente? Logo após Free Fire ter chegado onde ele está hoje, o melhor jogo do ano, de 2019, muitos pais acabaram afirmando que Free Fire era do demônio, do capiroto. Até porque com nossos pais é assim, né? Todo jogo que se torna febre e que faz a gente passar horas e horas jogando é demoníaco. Quem nunca ouviu algum adulto dizer que Free Fire é do demônio e até chegaram a dizer que o atentado na escola de Suzano foi feito por influência do Free Fire? Mas isso não é de hoje que vem acontecendo. Quem de vocês aí nunca jogou Minecraft? Sim, eu sei que você jogou Minecraft. Minecraft na época em que ele era mundialmente popular, acredito eu, até que mais popular do que o Free Fire é hoje. E por conta justamente desse sucesso, ele acabou sendo rotulado como demoníaco. Um jogo de blocos totalmente quadrado é do demônio, por favor, né? Mas afinal, Free Fire é do demônio? Aqui vai a minha opinião pessoal pra você que é pai ou mãe e até mesmo você que joga Free Fire e que eu sei que vai se identificar com esse vídeo. Free Fire não é só um jogo eletrônico que vicia os jovens e acaba com o futuro deles. Através do Free Fire, que hoje muitos jovens vêm ganhando o pão de cada dia. É através do Free Fire que muitos hoje têm o que comer dentro de casa. Ah Ricardo, mas qualquer um pode pegar um celular hoje em dia e gravar Free Fire e postar no YouTube. É aí que você se engana, meu amigo. Não é fácil chegar lá em cima, ser reconhecido por todo mundo. Eu tô nessa luta há mais de 3 anos e eu posso te dizer, meu amigo, com toda certeza, não é fácil. Eu tenho um respeito muito grande por quem chegou lá em cima, que tem reconhecimento, porque eu sei que não foi fácil. Nada nessa vida é fácil. Então você que tá vendo esse vídeo e acha que é fácil, você não faz ideia do quanto é difícil essa luta. De ter uma pessoa do teu lado te apoiando e 10 mil do outro lado dizendo que isso não dá futuro e que você não vai conseguir. Faltando ao assunto. Como que uma coisa que coloca comida na mesa de muitas pessoas pode ser algo do demônio? E não é só isso. Através do Free Fire, eu fiz amigos. Você fez amigos no Free Fire que eu sei. O Free Fire tira as pessoas da depressão. Quantas vezes eu vi pessoas falando que saiu da depressão graças ao Free Fire. E se não foi jogando, foi assistindo o vídeo de um youtuber que grava Free Fire. Eu já vi grandes atos no Free Fire, como pessoas doando diamante pra gente que não tinha condições de gastar dinheiro no jogo. Me explica como isso pode ser algo do demônio? Eu acredito que essa coisa de ser jogo do demônio, vem na maioria delas por parte de pessoas que são religiosas. Já que na bíblia diz que tudo que vicia é do demônio. Mas eu não concordo com isso, pelos motivos que eu citei no início do vídeo. Então, pra você aí que é adulto e que tá dizendo que Free Fire é do demônio, para com isso que tá feio. Você tá passando vergonha. A única coisa do demônio no Free Fire é o preço dos diamantes, porque o negócio caiu, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi uma espécie de desabafo. Se inscreve no canal se você é novo e muito prazer. Eu me chamo Ricardo e eu edito alguns vídeos sobre jogos e posto. Deixa o gostei que vai me ajudar demais. Obrigado por ter assistido até aqui. Sucesso, abraço e até a próxima.